A gente está super feliz com essa próxima prova. Vocês vão ter que elaborar um menu para a classe business de uma grande companhia aérea. Eu vou fazer o creme, o leite de coco fresco agora. Vocês acham? Vai, tá, tá. Já transforma o coco para poder soltar a casca. Eu acho que vai ficar mais legal. E aí, Vitor. Tudo bem, chefe? Tudo bem? E aí, o que vocês vão fazer? A gente vai fazer um creme de camarão de entrada com leite de coco. Com leite de coco fresco. Um salmão com uma crosta de amêndoas e um purê de aspargos de prato principal. E a sobremesa é um creme com umas frutas. Como que é, Ana? Um creme anglaise com a maçã em calda. E já preparei uma sablé que está gelando. Eu vou fazer ela em pedaços, assim, no forno assado para dar uma crocância. Tá bom. Vocês decidiram juntos o cardápio ou cada um escolheu alguma coisa para fazer? Decidimos juntos. Juntos. Sem equipe. Sim, sim. Decidimos juntos. Boa sorte, então. Obrigado, chefe. Obrigada, chefe. Obrigada, chefe. Eu nunca tinha feito creme de camarão desse jeito, mas está super líquido. Passa os camarões na frigideira, aí bate junto o camarão. Eu pensei em bater o creme de leite, que ele vai dar uma mega consistência deliciosa e misturar o creme de leite com chantilly, entendeu? Na parada, vai ficar foção. Boa. Só que na hora que eu misturo o caldo quente no creme de leite, tá líquido de novo. Não está dando certo. A gente está morrendo de medo do esculacho que a gente vai levar. Nosso consolo é que pelo menos vamos ferrar os três juntos. O que fiz a entrada? Eu. É um creme de camarão. Fiz uma redução com a casca do camarão, cabeça, com leite de coco fresco e incorporei com purê de tomate puxado no azeite, com alho. É um purê de aspargos, que eu usei o caldo do peixe que eu tinha feito, que também está no molho, que é de limão siciliano. E o salmão é um salmão selado com uma crosta de amêndoas, que foi ao forno para criar essa crosta. O que é o primeiro, já? É um creme angués com uma maçã com especiarias. Eu cozinhei ela com cravo, anis estrelado, água e açúcar e um biscoito amanteigado. Bom, gostei. Gostou? Uhum. A gente sente a banhia. É muito agradável. A entrada, eu achei muito interessante. Imagina o remoto passar com a jarra, servindo lá, quente a jarra, só que o camarão deve ser cortado em pedaços, para facilitar a pessoa para comer, para não se sujar. Sim, chefe. Marou o prato principal? Boquinhão. Que é o mais importante. Não? Sim, chefe. Mas ele é bom também. Obrigado, chefe. Gostei do molho separado. Eu acho que se eu sou um passageiro, se eu recebo essa bandeja, eu acho que eu vou sair feliz do avião. Obrigado, chefe. Obrigado. Eu acho que esteticamente ele é muito elegante. É simples e sofisticado ao mesmo tempo. Está muito bem pensado. O purê e o creme de limão parece que foram pensados para combinar com essas fofuras aqui. A bolachinha manteigada é muito simples, que o comissário espete ela assim, a sobremesa já vem servida, tem a bolachinha do lado e eles finalizam, porque a bordo se finaliza muita coisa também. Vocês trabalham muito bem na equipe, porque fizeram um ou outro, se fizeram brilhar. Melhor do que sozinhos. Tem pessoas que trabalham muito melhor na equipe do que outras. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Quem vai ganhar o prêmio e, além disso, vai se salvar da prova de eliminação, são... São... Nayane Vitoriana Luizal. Ai, p***. Meu caralho. Ai, p***. Nossa, eu tô nas nuvens, junto com o meu menu. Ha, ha.